Então, gente, almoço pronto, ó. Tá com a cara muito boa, vou tentar que tá muito boa também. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, tô comendo aqui uma bolachinha, aqui, ó. Então, mas hoje eu tô aqui na casa da minha cunhada, né? A irmã do Tiago. E, gente, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, né? Um pouquinho da família do Tiago que vai aparecer bastante no vídeo de hoje. Vou gravar aqui o nosso almoço. Hoje é dia dos pais, né? Então, eu vou gravar pra vocês aqui. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, já deixa aquele like. Inscreva aí embaixo pra tá me ajudando. Me segue lá no meu Instagram que eu tô com uma 10k, gente, de seguidores lá no meu Instagram. Então, corre lá já pra me ajudar. E é isso, gente. Então, né, gente, interrompendo aqui o videozinho de vocês novamente pra tá indicando o canal pra vocês. Que é da Larissa Lisboa, gente. Conto muito com a ajuda de vocês pra tá indo lá. Deixando aquele grande like. Se inscrevendo pra tá ajudando ela. Incentivar ela a trazer mais vídeos lá pro canal, gente. Ela também tá correndo contra o tempo, né? Pra conseguir as horas dela e os meus inscritos. Vocês sabem que é o sonho de toda a YouTube aqui na plataforma. Que é conseguir atingir essa meta pra que a gente possa ter uma vida melhor, né? A gente ser monetizada, conseguir um trabalho em casa, né? E pra gente continuar com os nossos filhos, que é uma coisa muito importante. Então, gente, eu conto muito com a ajuda de vocês, né? Pra vocês terem indo lá. Não esqueçam de comentar que foi lá por mim, tá bom, gente? Que isso me deixa muito grato e feliz com cada um de vocês. E é isso, gente. Conto muito com vocês. Beijão e vamos voltar lá pro vídeo. Então, gente, aqui, ó. Já gravando aqui pra vocês. O Tiago tá ali fazendo, limpando ali a tábua. Esse aqui é o Jonathan, gente. O marido da... Irmã do Tiago. Ele tá fazendo o que, Jonathan? Tô sapecando o frango pra não comer. Ele tá sapecando aqui o frango, gente, ó. Tem muita gente aí que eu sei que não tem muito costume de ver essas coisas, ó. Mas tô gravando aí pra vocês. Tá todo mundo aqui reunido, gente, ó. Que é a mãe do Tiago, dona Bete. Que é o marido dela, o Lucas. Ó, gente, cheio de criancinha aqui hoje, ó. Criança é o que mais tem, ó. A Camila aqui. Essa aqui é a irmã do... A mulher do outro irmão do Tiago. Que é esse aqui também, o Elvis, ó. Irmão do Tiago também. E não tá toda a família aqui, não. A gente tá faltando bastante gente ainda, tá? Que é a Elia, a irmã do Tiago, ó. A gente hoje vai almoçar peixe, ó. Esse peixe aqui bem grandão. Não sei nem quem foi que pescou ele. Mas a gente vai almoçar bem grandão. A gente vai fazer uma comida típica do Pará. O nome é Caldeirada. Não sei se vocês conhecem. Quem conhece, gente, deixa nos comentários aí se conhece essa comida, tá bom? E eu vou gravar tudo pra vocês, o passo a passo. Nosso almoço aqui. E o Lucas já tá cortando aqui também a cebolinha. Vou gravar pra vocês também. Ó. Aqui é todo mundo ajudando. Todo mundo se ajudando. Ele já tá preparando aqui o frango, né? O frango não. A gente joga-lo. Ele é caipira, tá? Pra gente fazer hoje aqui no nosso almoço. As meninas já estão cortando aqui o de tempero também, ó. Cortando o de tempero. Não liga pro barulho, gente. Que quando a gente se reúne, todo mundo é fazendo barulho pra todo lado, tá? Então vocês nem... Dá um oi aí, amor. Oi. Seu paizão, que você é dia dos pais, né? Parabéns pra mim. Ô, meu Deus, o bebezinho tá chorando ali, gente. Olha a carinha dela, ó. O Pietro aqui que eu não mostrei ainda. Fala oi, mamãe. Fala oi, gente. Dança, dança. Não, dança. Ele tá aqui já preparando o frango, né? Tratando, né? Tem que cortar os temperos pra colocar nas comidas, né? Porque a camisa que eu tava cortando, ela teve que fazer o negócio ali, gente. Então eu vim cortar aqui. E aí vocês vão acompanhando aí. Então, ele tá cortando aqui o frango. Colocando aqui, né? Depois ela vai temperar tudo certinho. E aí eu vou gravando tudinho pra vocês, gente. Tudo que a gente for fazer aqui. O peixe tá aqui embaixo, ó. Depois vai lavar o peixe e temperar também. Essa linguiça também. E é isso, né? Vamos fazer o almoço aqui. E vou gravar tudinho pra vocês. Terminei de cortar aqui todo o tempero, ó. Bastante tempero, tomate, a cebola. E aqui é a cebolinha com coentro. Essa aqui é a Heloísa. Fala oi, Heloísa. É a filha da Ellie. Gente, essas duas aqui são a filhinha da Ellie, ó. Irmã do Tiago. Gente, a mãe do Tiago aqui e a dona Bede já tá lavando aqui o frango, né? Vou chamar de frango, gente. Porque eu ia ficar falando no galo. É o meu trabalho todo. Tá lavando já aqui o frango pra temperar, né? Lavou aqui tudo certinho, ó. Tá bem limpinho o frango. Agora ela vai temperar ele. E eu vou gravar pra vocês o passo a passo dela temperando aqui o frango. Depois ela vai temperar aqui o peixe também. Ou ela, eu não sei nem quem que vai temperar esses peixes aqui. Acho que é ela mesmo. Aí eu vou gravar pra vocês. Ó, gente, agora ela colocou aqui a água quente, né? Pra escaldar. Tudo certinho aqui o frango, né? Porque ele é frango assim caipira. Aí tem que escaldar bem, né, dona Bede? É, pra não ficar cheiro, né? Por causa daquele cheirinho que fica, gente. Então, gente, os rapazes já estão aqui sentados, né? Estão assistindo aqui uma TV, né? Estão assistindo pescaria, gente. Inclusive foi esse aqui que pescou o peixe, gente. Foi o Jonas, né? Que pescou o peixe, o marido da Ellie. Que é esse aqui que tá, essa camisa, né? Em breve vai ter vídeo de pescaria aí no canal também, gente, tá bom? E eu vou gravar tudinho pra vocês. Então, gente, a dona Bede aqui já tá temperando aqui o frango, né? Vai colocar o limão. Tem que colocar bastante limão, gente. Esse aqui é a salada, ó. A Camila tá fazendo aqui um tererê, ó. A gente ama tererê, ainda mais nesse calor. Não sei se vocês conhecem. É, mas é muito bom, gente, ter ele nesse calor. Se vocês não beberam ainda, é muito bom mesmo. O frango, né? Que ela tá temperando, ó. Ela já tá colocando aqui o alho, né? O alho picadinho. Vai colocar agora os temperos aqui. O cheiro verde, a cebola, né? Pra colocar pra cozinhar. Bastante tempero mesmo, gente. Que a gente gosta de deixar bem temperadinho. A gente gosta de colocar bastante cheiro verde, né? Pra pegar bem o gosto, assim, do tempero. A gente tá colocando aqui a pimenta, gente. Essa pimenta aqui, ó. Ela não é daquelas ardidas, não, tá bom, gente? Ela é daquela que é só dar cheiro mesmo. E um gostinho bom, né? Só que não é daquelas ardidas, não. Ou corante, pode ser. Não tem corante aqui, não. Não tem corante aqui, não tem corante aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, gente, o frango tá assim, ó, bem temperadinho mesmo, ó, colocamos bastante tempero, tá muito bonito esse frango Gente, o arroz já tá pronto, ó, a Ellie fez ele, não deixa a gente chegar, já tá prontinho Ó, gente, a dona Beth agora já vai fazer aqui, né, é o frango, né, já tá todo temperado Agora ela vai começar aqui colocando óleo, né, pra esquentar, pra ela colocar depois, ela vai colocar o frango, né Ela vai deixar um pouquinho, esquentar mais um pouquinho aqui, agora já vai colocar aqui o frango, gente Já tá, o óleo já tá bem quente, ó, colocando aqui o frango agora Então, gente, agora a dona Beth já tá lavando aqui o frango pra temperar, né Vai cortar aqui agora, primeiro, né, e depois eu vou gravar pra vocês ela temperando o peixe Nossa, gente, cortar o peixe, assim, é a hora que eu acho mais ruim Eu não tenho nem coragem de cortar, não, porque a primeira vez que eu fui cortar Eu acabei me machucando feio, e aí eu fiquei com o trauma de cortar o peixe Eu acabei me machucando feio, e aí eu vou gravar aqui Gente, ó aqui, ó, a dona Beth colocou de molho no limão, tá bom? O peixe, né, pra tirar aquele cheirinho ruim e tal, ela lavou e deixou aqui de molho no limão, tá bom? Colocar um tererêzinho aqui pra mim, gente, nossa, eu amo demais tererê É muito, 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 muito bom mesmo, ainda mais nesse calor, gente Eu amo demais Esse aqui que a gente fez foi com suco de abacaxi, gente Só que mesmo assim é muito bom, só que ele é melhor ainda com suco de limão Agora a dona Beth já tá aqui, né Esse aqui, gente, é alho e pimenta do reino, tá bom? É pra caldeirada que ela tá fazendo Agora a Elie tá colocando aqui pra cozinhar É a batata e a cenoura, tá bom? Que a gente vai fazer a salada de maionese É a batata e a cenoura, tá bom? É a batata e a cenoura, tá bom? É a batata e a cenoura, tá bom? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ó, gente, prontinho. Agora eu vou só colocar aqui a água, né? Pra cozinhar. Essa aqui é a caldeirada, tá bom, gente? É uma comida aí típica do Pará, né? Que a minha sogra tá fazendo hoje. E é isso, gente. A gente colocou todos os temperos. Colocou o peixe em camadas, né? Tô colocando o peixe e colocando uma camada de temperos, gente. Pra pegar bem o tempero, né? Agora colocando aqui só a água, né? Agora vamos fechar e vamos esperar cozinhar. Gente, agora esse ovo aqui que tá cozinhando, ó. Que é pra caldeirada também. Então eu vou colocar dentro da caldeirada. Ó, gente. Aqui a caldeirada, ó. Olha como tá ficando. Tá um cheirinho muito bom aqui nessa cozinha. Vocês não imaginam o quanto tá bom esse cheiro. O ovo ali tá cozinhando, né? Pra gente colocar depois na caldeirada. E ali, gente, é o frango. Tá que tá cozinhando aí. E ali, gente, é o frango. E ali, gente, é o frango. Ó, gente. Essa aqui é a linguiça que tá fritando. Coloquei bastante óleo assim que é pra fritar bem, tá bom? Só que não fica dentro da linguiça não, tá bom? Depois a gente coloca pra escorrer um pouquinho. Pra não ficar dentro da linguiça cheio de óleo, né? Pra não ficar dentro da linguiça que tá fritando. Então, gente, é o almoço pronto. Esse aqui é o arroz, gente, ficou bem soltinho. Essa aqui é a caldeirada, né? Que parece que ficou muito boa. Essa aqui, gente, é a salada de maionese. Uma linguiçinha aqui frita, né? Salada aqui de alface com as outras folhas. E aqui, gente, é o frango, tá? Então, né, gente? Esse foi o videozinho de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se inscreva aí embaixo, gente. Não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar lá na minha descrição. Beijão pra vocês e até o próximo video.